perguntaram aqui no chat ligaram para mim da delegacia pedindo para que eu comparecesse falaram de forma mansa e para vir sem advogado que não era nada demais devo ir meu amigo é o seguinte é você nunca sabe o que lhe aguarda na delegacia pode ser que você vá até lá e fique por lá mesmo entendeu então nessas horas é o momento de você literalmente contratar um advogado criminalista porque nesses casos primeiramente o advogado tem que dar vista dos autos do inquérito advogado primeiramente você pode ter um mandado de prisão aberta certo dentre outras coisas até mesmo se for um interrogatório o ideal é que você tem um advogado com você quem já foi prestar depoimento numa delegacia sabe muito bem do que eu tô falando beleza